O Conto da Deusa Natsukirino Hoje, hoje mesmo, um Meu nome é Namima, mulher em meio às ondas. Eu sou Mamiko. Nascida numa ilha distante, muito distante, ao sul, eu tinha apenas dezesseis anos quando morri. Agora o meu lar é junto aos mortos, aqui nesse reino da escuridão. Como isso pode acontecer? E como sou agora capaz de proferir palavras como essas? É tudo por causa da Deusa. É o desejo dela. Nada mais do que isso. Deve parecer bastante estranho, Mas as emoções que a tenho agora são muito mais agudas do que quando eu estava viva. As palavras que pronuncio, as frases que costuro, nascem das próprias emoções que incorporo. Esta história pode ser expressa por minhas palavras, Mas eu falo pela Deusa, a que governa o reino dos mortos. Minhas palavras podem ser tingidas pelo vermelho da raiva, Podem tremer de anseio diante dos vivos, Mas todas elas e cada uma são pronunciadas para expressar os sentimentos da Deusa. Como ficará claro mais adiante, Eu sou uma sacerdotisa, Uma mico. E como Ieda Nuare, Que recita e entretém a Deusa com antigas narrativas da época dos deuses, Também eu sirvo a ela de todo o coração. A Deusa que sirvo chama-se Izanami. Disseram-me que Iza significa, pois bem, E sugere um convite. Minha mulher. Ela é a mulher que convida. O nome do meu marido é Izanaki, Que traduz-se como homem. Izanami é a mulher entre mulheres. Não seria exagero dizer que o destino a que foi submetida É o destino que todas as mulheres da terra devem suportar. Permitam-me começar minha narrativa por Izanami. Antes, porém, de poder falar dela, Devo contar a minha própria história. Começarei com a minha vida pequena e estranha, Breve que foi, E relatarei como vinha a servir no reino de Izanami. Eu nasci numa pequena ilha situada no ponto mais a leste de um arquipélago, Bem ao sul da grande terra de Yamato. Minha ilha ficava tão ao sul que nossos pequenos barcos a remo Levavam quase metade do ano para fazer o trajeto de Yamato até ela. E encontrava-se tão a leste que era o ponto mais próximo do sol nascente no amanhecer, E pelo mesmo motivo do sol poente no entardecer. Por essa razão, acreditava-se que os deuses haviam pisado pela primeira vez em terra justamente em nossa ilha. Ela era pequena, mas sagrada, E reverenciada desde tempos inemoriais. Yamato é a grande ilha ao norte e com o passar do tempo as outras ilhas nos mares circundantes passaram a ser controladas por ela. Mas quando eu estava viva, as ilhas ainda eram dominadas pelos deuses antigos. Estes, por nós reverenciados, eram nossos grandes ancestrais. Eles sustentavam nossa vida, as ondas e o vento, a areia e as pedras. Nós respeitávamos a magnitude da natureza. Nossos deuses não vinham até nós de alguma forma específica, Mas nós os mantínhamos em nossos corações e os compreendíamos a nossa própria maneira. Quando era uma menininha, a divindade que eu normalmente visualizava em minha imaginação era uma graciosa mulher. Vez por outra, ela ficava zangada e provocava terríveis tempestades, Mas na maior parte do tempo, ela nos fornecia frutos do mar e da terra. Era uma deusa compassiva, que protegia nossos homens quando partiam rumo a mares distantes para pescar. Talvez a minha imagem dessa deusa tenha sido influenciada pela austera dignidade de minha avó, Mikurasama. Falarei mais de Mikurasama em seu devido tempo. O formato de nossa ilha é incomum, lembrando uma gota. O promontório mais ao norte é pontiagudo e afiado, como a ponta de uma lança, com rochedos perigosos projetando-se em direção ao mar. Mais próximo da costa, o terreno é suave, descendo até formar praias planas que contornam suavemente a ilha. Ao longo da extremidade mais ao sul, a terra encontra-se quase ao nível do mar. Sempre que ocorre um tsunami, essa área se enche de água. A ilha é tão pequena que uma mulher, ou mesmo uma criança, poderia percorrer toda a sua extensão em menos de um dia. Inúmeras belas praias enfeitam o sul. De tempos em tempos, as ondas batem nas barreiras de coral, cobrindo-as da mais pura areia branca que cintila quando banhada pelo sol. Os mares são azuis, areia branca, e ao longo da costa, hibiscos amarelos podem ser vistos em abundância. A fragrância do pêssego da meia-noite impregna a brisa do mar. Eu não consigo imaginar nenhum outro lugar na terra tão belo quanto as praias de minha ilha. Os homens saíam de barco dessas praias para pescar e comercializar e só retornavam quase meio ano depois. Nas épocas em que a pesca não era boa, eles dirigiam-se a ilhas mais distantes para vender seus produtos e só voltavam mais de um ano depois. Nossos homens capturavam serpentes do mar em nossos litorais, coletavam conchas em nossas praias e levavam-nas para ilhas mais ao sul, onde trocavam-nas por tecidos, estranhas frutas e, em raras ocasiões, por arroz. Assim que as transações comerciais se encerravam, eles entravam em seus barcos e velejavam de volta às suas casas. Quando criança, eu gostava muito de testemunhar esses reencontros. Minha irmã mais velha e eu íamos correndo para a praia todos os dias e olhávamos ansiosamente para o mar, na esperança de sermos as primeiras a avistar nosso pai e nossos irmãos mais velhos retornando para casa. O lado mais ao sul de nossa ilha era coberto por uma densa vegetação, com muitas árvores e flores tropicais. A vida ali é tão abundante que só de imaginá-la perde-se o fôlego. As raízes das figueiras eram retorcidas e serpenteavam ao longo do solo orinoso. Grandes camélias e as copas das palmeiras bloqueavam os raios de sol e as folhas largas de banana da terra cresciam em aglomerados onde água natural bombolhava nas fontes. A vida na ilha era pobre, comida escassa, mas as flores brotavam em tamanha profusão que vivíamos cercados de esplendor. Lírios brancos cresciam ao longo dos penhascos íngremes junto com hibiscos que mudavam de tonalidade à medida que o sol se punha e hipomeias púrpuras. O lado mais ao norte da ilha, com seu promontório, era bastante diferente. Abençoado com um rico solo argiloso no qual qualquer coisa podia ser cultivada, cada centímetro de chão era coberto de arbustos de pândano. Os pontondos espinhos das folhas eram tão afiados que era impossível caminhar sobre eles. Não havia uma única estrada que passasse por aquela região e passar da praia ao promontório era impossível. O mar, no lado mais ao norte, não se parecia em nada com o mar ao sul, com suas belas praias. Era traiçoeiro, fundo com correntes rápidas. As ondas que batiam de encontro aos penhascos eram inclementes. Somente um deus poderia aterrissar na ilha ao norte. Sobre isso não pesava nenhuma dúvida. Mas havia uma maneira de entrar. Havia uma trilha quase invisível entre os pândanos com largura suficiente para que um único adulto passasse. Se fosse preciso que mais de um fizesse a travessia, era necessário que andasse em fila indiana. Imaginava-se que a trilha ligasse o sul ao promontório norte, mas nenhum de nós tinha permissão para testá-la. Apenas uma pessoa podia percorrer essa trilha e essa pessoa era a alta sacerdotisa, o oráculo. O promontório norte era terreno sagrado. Era ali que os deuses chegavam quando vinham visitar nossa ilha e também o local de onde partiam. Um enorme bloco de pedra escura marcava a entrada da trilha e servia de lembrete àqueles de nós que viviam agrupados nas praias do sul de que éramos proibidos de entrar no terreno sagrado do norte. Nós chamávamos essa rocha de U-Alerta. Outras lajes de pedra foram erigidas abaixo da rocha e formavam um pequeno altar onde realizávamos nossos ritos sagrados. A trilha que se abria atrás da rocha era escura, mesmo ao meio-dia, e durante os rituais que ali eram realizados, nós crianças ficávamos tão abaladas de medo se avistássemos a escuridão escancarada que girávamos em nossos calcanhares e corríamos de volta a nossas casas. Havia-nos dito que as mais severas punições aguardavam qualquer um que ousasse ir além do alerta. Porém, mais do que os horrores que sabíamos estar à nossa espera, eram os horrores imaginados que mais nos enchiam de medo. Havia outros lugares em nossa ilha que eram tabu, um a leste, o outro a oeste. Eram sagrados e somente mulheres de certa idade tinham permissão para pisar em seu interior. O Kyoido ficava no lado mais a leste da ilha, o Amido a oeste. O oráculo vivia logo abaixo da entrada do pequeno promontório que se projetava sobre o mar e o Kyoido fazia limite com sua cabana. O Amido ficava na região dos mortos. Sempre que alguém morria, seu corpo era para lá, levado. Em nossa infância, ouvíamos dizer que o Kyoido e o Amido ficavam escondidos em bosques secretos de pândanos e figueiras, onde a vegetação recuava para formar um círculo. Ninguém cortava mais do que uma ou outra lâmina de folha delas. Os arbustos cediam naturalmente em função daquelas aberturas circulares. E no interior de cada área sagrada, uma fonte natural formava uma piscina. Kyoido significa fonte pura e Amido fonte de escuridão. Pelo menos foi isso que me contaram, mas eu não sabia nada além disso, exceto que eram locais proibidos a todos, menos as mulheres adultas. Somente durante os funerais, os homens e as crianças pequenas tinham permissão para entrar.